Estou iniciando aqui mais uma feira em Abrelima, na data 31 de outubro de 2024, neste sábado. Vamos mostrar aqui um pouco a feira. Esse animal está de quanto? Doze mil. Doze mil, né? É uma égua. Pode mostrar aí um pouquinho do andamento? Égua de baixeira. Castanha. Andando muito. A corda só está no pescoço. Andando muito. Andando demais. É uma erguinha diferente. O cavalo. Cuida. Esse belo animal aqui. Pampo. É um animal, um cavalo. Capado. Capadinho de qual idade, mais ou menos? Segunda mura. Caralho, é moço perdido. Moço perdido, né? Pode mostrar um pouquinho do andamento dele? É meio bruto, ajeitando. E aí? Esse cavaleiro aí de penta do cavalo. É um pôr do peito. É um pôr de um bruto, ainda está fazendo, né? Mas já é moço perdido. É moço. Pode deixar o número de contato aí, penta. Quando é 8790, é 8887. Tá certo, penta. Depois a gente vai mostrar mais o nome ao seu. Beleza, mano. Obrigado, penta. Tem esse cavalo de matuto, rei do cavalo. Desse jeito, meu filho. Desse jeito. Aí, matuto com esse material bom. Tem esse cavalo. Fala aí, matuto. Meu filho, tem esse cavalo aqui roxo, um pôr do peito. Tem esse cavalo roxo, um pordinho. É, um pordinho. Capado? Capado. Capadinho. Tem esse pordinho aqui. Sim. Tem essa égua. Pordo. Essa égua própria. Essa égua pampa de castanha. Tem esse cavalo aqui. Tem esse rodadinho pedreio. Tem esse rodadinho, né? Tem esse rodadinho. Hoje tem animal a partir de quanto, matuto? A partir de dois. De dois mil? Pronto. Agora pode falar o número de contato aí. O número do telefone é 8762-8223. Falar com matuto, velho, cavalo. Desse jeito. Essa bestinha também é sua? É um cavalo, é meu. É um cavalo, né? É. Capado? Capadinho. Capado pra mulher e menino. Pra mulher e menino. Tá certo, matuto. Vamos entrar em contato com matuto. Que ele tem animal bom. Vamos mandar uma louzinha aí. E vamos mandar uma vaqueirama rezar pra estendo. Pra ele vir. Ficar bom. Jesus dá saúde a ele e a nós todos. Pra ele e você estar aqui. Mas a gente toda hora. Se Deus quiser. Vem, meu filho. Obrigado. Obrigado, matuto. Eu lembro que a gente tava com esses animalzinhos também aqui pra venda. Aí, ó. Vaqueiro sonhando ajeitando os bichos. Dos carros expostos. Bode passada. Voando. Os dois recapadinhos. Preço a combinar. Falar com o contato é o... 986302443. Falar com o Isabel mudou o seu do carro. Aqui é Brilhima. O Toré. E aí? Quer conhecer animal pra vender? É, Will. É um Eguinha? Agora é. É um Carral. Agora é um Eguinha. Capadinho. Capadinho. Dois mil é pedido. Calo Capadinho é bacheiro? Bacheiro não, é corredor. Corredor, né? De conto. Ô, Carlinho Bondonato. Tem número de contato? 91181727. Falar com o Toré. Toré Ré. Ô, animal bom. Bora, Will. Bora, Will. Pujá? Bora, bora. Um abraço aí pra meu amigo Scannibal e melhora pra ele. Tamo junto aqui, meu amigo. A gente tá torcendo pra você pra você votar. Acaba o reto também aqui, ó. Eu te quero que ele melhore aquele ali e a gente cara. Vai, vai. Se Deus quiser. Ali merece. A gente encontrar em Caruaru e em todo campo. Tamo junto. E aí, meu patrão. Tá bom? Beleza? Tudo certo. Aí, ó. Material de toda qualidade, de todo tipo. Rédea, sela, manta, espora, tudo que quiser aí, ó. Falar com um amigão aí. Guga. Guga. Guga dos Arreio MB. Guga dos Arreio MB. Mandar um abraço pra Scannibal. Scannibal, né? Que tá meio doentado, né? Tá, mas se Deus quiser vai melhorar. Mas se Deus quiser vai se recuperar. Que Deus abençoe ele. Se recupere pra tá aqui com a gente. Fazendo a cobertura também, né? Tamo junto. Isso aí. Aí, ó. Guga dos Arreio MB. Show. Feira de Abreu. É material pra vender. De Malabi dos Arreio. Malabi. A gente vai falar com Malabi agora. Malabi vem. Ô, patrão. Aí, ó. Sua espécie de Arreio aí. Qual é, amigo? Tudo bom? Mandar um abraço pra Scannibal. Feira, na hora. Ele tá precisando, viu? Tá precisando. Tem tudo aí de acessório. Bota. Tudo o que quiser. Tudo o que quiser. Chapéu. Estribo. Lore. Tem tudo. Rebegue. Cortadeira. Sela. Redinha. Bafeno. Manta. Tudo o que quiser. Tamo junto. Malabi dos Arreio. Aí, ó. Montando o carro ali no Capado aí, ó. Turdilho. Eu mostrei aí a qualidade do animal. Turdinho Mangalado. Mostrei a qualidade, patrão. Caralho e baixeiro todo. Mano, os pambolais meninos. Capadinho. Ô, bichão. É de qualidade. É pra vender? É de qualidade. O Carlinho procedesse aí e falar com o Matuto Reito Carralo. Pode dizer o número de contado novamente? 7, 6, 8, 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 8. Fala com o Matuto Reito. Obrigado, Matuto. Guga do Carralo aqui na frente da Bray Lima. Vai mostrar um pouco dos seus animais. Bora lá. Esse cara aí, ó. É um Carralo? É um Carralinho. Capado? É um Carralinho. É um Carralinho capado pra mano com o moleque perdido. Um Castanhozinho, um Alasãozinho. Também tem outros animais aqui, ó. Tem esse Gaiso. A gente tá com 11 animal de Guga. Tem o Gaiso. Tem o Gaiso. Tem a Cordinha aqui. Tem mais. Tem a Água Castanho. Tem o Bege. Tem Caxito. Tem o Rodado da qual quiser. Só animal bom. Fala com o Guga do Carralo. Ele hoje tá com 11 animais. 11 animais de procedência. Procedência. Só cavalo bom. E Guga do Carralo. Número de contato aí de Guga. O Guga vai dizer agora. E agora. E agora.